Oi, 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 oi meninas, gente do céu, mas a internet não entrava, eu não tava conseguindo entrar na live de jeito nenhum, quase 10 minutos tentando entrar, eu não estava conseguindo entrar, mas tô aqui, consegui, se cair, gente, se vocês pararem de me ouvir, ou se alguma coisa acontecer, me avisem, tá, porque eu não tô vendo se tá dando continuidade não na live, tá, então assim, eu vou só esperar mais um pouquinho, tá, se vocês puderem também compartilhar essa live, gente, compartilha aí, tá, pro pessoalzinho aí que vocês conhecem, que vocês acham que podem ajudar, tá, vamos compartilhar aí, galera, pra quanto mais pessoas ajudar, mostrar, né, melhor, entendeu, eu tô compartilhando aqui também, pra gente já começar, já, porque já é um pouco meio tarde, né, pronto, pronto, desligar isso aqui, né, pra gente já começar, então, gente, é, oficialmente começando, obrigada, né, por você estar todo mundo aqui, é, o, pra quem não me conhece, meu nome é Adna, eu trabalho na área de estética e beleza aqui no Reino Unido, né, onde eu já moro já há 20 anos, já trabalho na área de estética e maquiagem e beleza há 10 anos, então hoje, essa mentoria aqui, a gente, essa live, né, nós vamos falar um pouco sobre o tratamento da limpeza de pele profunda, tá, vamos falar um pouco, eu vou explicar um pouco sobre consulta, sobre tipos de pele, sobre produtos e também, se vocês quiserem perguntar, tá, o que eu vou falar pra vocês, pra ficar mais fácil, usa, se vocês verem no, 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 embaixo, no telefone de vocês, do lado direito, vai ter três ícones, né, que vai tá, assim, um, um, uma setinha, um pontinho de interrogação e, e duas pessoas, assim, né, se vocês apertarem no ponto de interrogação, vocês podem colocar ali a pergunta que vocês quiserem saber sobre o tratamento, sobre pele, sobre produtos, sobre qualquer coisa que a gente tá falando hoje na live, tá, então é melhor vocês colocarem por ali do que aqui no comentário, às vezes passa e eu não vejo, e ali, né, os comentários que, as perguntas que saem dali, da caixinha ali de perguntas, é, a gente vai, não tem como escapar, dá pra ver, tá? Então, é, é assim, eu sempre falo, né, aqui é onde eu moro, eu sempre falo que, pras minhas alunas, que a coisa mais importante do tratamento é a parte de, da biossegurança, tá, a biossegurança é muito importante pra você poder, é, oferecer e ministrar um tratamento seguro, é, limpo, organizado, pra cliente, tá? Então, a primeira coisa que eu queria falar um pouquinho só era só, só sobre a biossegurança e o padrão profissional também, que, na verdade, eu não sei como chama aí no Brasil, tá? Mas aqui, no Reino Unido, a gente chama de padrão profissional, que eu vou explicar pra vocês em alguns minutinhos o que que é, né? Então, começando com a, começando com a, é, a higiene no salão, a biossegurança, é, tudo aquilo, né, que a gente faz pra que não aconteça nenhuma, é, é, não, não aconteça nenhuma infecção ou contaminação, tá? Então, assim, a gente esteriliza toda a aparelhagem, o material, a roupa de cama que vocês usam, é, o uniforme de vocês, né? Todo o material, até mesmo os produtos que a gente usa, tá? É bem, é muito importante a gente limpar antes e depois do cliente, até mesmo produtos, né? Quando vocês têm um produto, assim, que você tá usando na cliente, antes de você guardar os produtos, você já passa, assim, é um, uma, um lençol, um paninho com, com o produto ideal, tá? Pra esterilizar e limpar todo o material. Então, isso é um pouco da biossegurança também, tem higiene no salão, né, do seu espaço de trabalho, o seu espaço de trabalho tem que tá bem, é, arrumado, bem limpo, você tem, você tem que ter, se certificar que todo o material tá bem ali no carrinho, pra você não ficar passeando pelo quarto, ou pela sala, ou pelo salão, depois que a cliente deitar, né, uma vez que a cliente deitou, você não tem como deixar ela, tá? Tem muitos lugares que põem máscara na cliente e a profissional sai, vai fazer alguma coisa e volta, e isso é muito, é, isso não é profissional, entendeu? Então, assim, é, gente que entrou, obrigada pra vocês que entrarem, que entraram, a Gabriela, Rosa, Lucimar, a, é, como é, a, é, como é, a, a Jota, Tracinho Vitor, Pereira, Tracinho 16, é, Oladari, é, Cabellini, Brudelo, Kawan Reis, Sandra, Sandra também entrou, Adriele, Arrasa Gatas, então, então, é, obrigada, tá? Vamos, vamos compartilhar essa live, gente, pro pessoal que vocês acham que pode ser, sim, uma ajuda, pessoal que você, se vocês conhecem outros profissionais, né, ou profissionais do ramo, e você acha que pode ser, sim, uma grande ajuda pra elas, então, vai lá, vai lá, Sandrinha, Arrasa Gata! Então, assim, falando um pouquinho sobre, é, abrir a segurança do jeito que eu tava falando, né, então, é super importante pra evitar contaminação, né, ainda mais que a limpeza de pele profunda, a gente extrai cravos, e nessa da gente extrair cravos, é, pode, né, sangrar, é, também tem, é, o tecido humano ali também, né, o tissue, human tissue, e o sangue, e, e, e outros, e outras coisas mais, a pele, né, a pele já, você já é em contato com alguma outra pessoa com a pele, né, então, a gente tem que ter muito cuidado com isso também, tá? Então, a biossegurança, higiene no salão, é, assim, a primeira coisa que eu ensino nos cursos, tá? É, lógico que aqui tem muito mais coisas, mas o que eu falei aqui, assim, é, é mesmo o básico do básico, né, pra vocês saberem mais ou menos o que que é e como tratar, né, a, e como, é, tratar, né, a cliente também. Daí tem o padrão, e, na verdade, antes, nessa biossegurança, vocês também têm a parte do, da prevenção e controle contra o Covid, tá? Isso, hoje em dia, é obrigatório nos cursos, todos os meus cursos, eu ensino essa parte do, é, ele, é, todo mundo tem que aprender a parte de prevenção e controle contra, é, é, contra o Covid, tá? Então, isso agora já tá, é, em todos os estudos, assim, que eu dou nos cursos, né, então, é muito importante você saber também sobre, é, lavar a mão, sobre máscara, o, o uniforme, sobre, é, o avental, né, de tudo descartável, né, então, é, tem muita coisa que a gente está ensinando agora também, só pra evitar a contaminação do, do, do vírus também, tá? E outra coisa é o padrão profissional, né, pra quem não, quem não sabe o que é o padrão profissional, é a forma com que a gente, é, se apresenta pro cliente, né, é o nosso uniforme limpo, é o cabelo pra trás, amarrado, unhas sem esmalte escuro, é, uma, pouca maquiagem, pouco, é, pouca bijuteria, né, joias também, sabe, pra, pra poder trabalhar com o cliente, porque isso é muito antiprofissional, é, muito antiprofissional, né, não é assim uma coisa que você não pode estar com, assim, com umas argolas desse tamanho assim, se você tá fazendo uma limpeza de pele, né, ou qualquer outro tipo de tratamento, é super, super antiprofissional, não é profissional, gente, eu não consigo, isso não sai, tá? Então, é, o padrão profissional vem, vem logo depois da, da biossegurança, então tem, tem a prevenção e controle do Covid, daí tem a biossegurança, porque a prevenção e controle realmente é a biossegurança, só que aí é um pouquinho mais, né, mais coisas do que a gente não fazia antes da pandemia, né, e também tem, é, a, o padrão profissional, que é super importante se a gente manter, né, a aparência, manter a, é, o uniforme limpo, é, manter a, é, o profissionalismo também, tá? Não só do seu, do seu espaço de trabalho, não só, é, do seu contato com o cliente, mas também você mesma, né, sua aparência, tá? Porque as clientes, elas vêm pra gente e elas realmente, elas, ela, a gente é tipo assim, uma influenciadora para as nossas clientes e tudo que a gente faz, elas querem fazer também, tá? Então, assim, é, tenta manter o máximo, né, de profissionalismo até mesmo na sua aparência, tudo, né, andar sempre limpinha, bonitinha, né, então, é, não bonitinha no sentido de tá maquiada ou de tá, né, cheirosa, nada disso, mas é mesmo a organização, né, os cuidados que você tem com você mesmo, tá? E depois da, da, padrão profissional tem a recepção, a recepção que, que é como você, é, atende o cliente pela primeira vez, se for, é, de cara a cara, se for pelo telefone, né, então, assim, você aprende tudo isso, assim, negócio de recepção, como você fala no telefone, o que você tem que saber, né, a educação, é, o treino, todas as perguntas que você já tem que tá em mãos, é, as respostas que você já tem que tá em mãos pra cada pergunta da cliente também, tá? E depois da recepção, é, vem também, é, a consulta, consulta e o, e o teste de contato, tá? A, a, a limpeza de pele profunda, ela não tem teste de contato, porque é uma limpeza de pele profunda, manual, normal, tá? Então, é, ela não tem, assim, um, é, nada, não tem nenhum produto que você precisa fazer teste de contato, a não ser que for um, 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 um chemical peel, que for um peeling de, de, né, um peeling químico, tá? É, mas uma limpeza de pele profunda não tem, mas a maioria dos tratamentos tem, e você ainda aprende, mesmo assim, sobre, é, o teste de contato também, tá? E a consulta, né, como eu tô sempre falando aqui, tem os quatro pilares da consulta, quando você faz a consulta com o cliente, que é, ahm, o visual, o toque, né, o questionário e a ficha de anamnese também, né, a ficha de, 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 de consulta do cliente que ele preenche, ele ou ela preenche, tá? E depois disso, tem a limpeza de pele, tem o, o procedimento, tem a preparação, e a preparação é, 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 é parecida com, é, o, a biossegurança, tipo, você já tem que manter o lugar, o lugar pronto, limpo, preparado, tudo arrumado, né, pra cliente poder deitar, daí vem, é, daí vem o tratamento, tá? O tratamento, né, lógico que antes do tratamento, na consulta, você vai saber qual o tipo da, 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 de pele que a cliente tem, se ela tem pele seca, se ela tem pele mista ou se ela tem pele oleosa, e nesses três tipos de pele, você tem que saber qual a condição da pele da cliente, né, pode ser pele, a cliente tem pele seca, mas é desidratada e é madura, então isso é condição de pele seca, e a condição de pele oleosa, que a pele fica muito, é, a pele tem acne e, e também, ela pode ser desidratada também, tá? Então não é só porque a pele tá bem brilhosa e oleosa, você acha que a pele não tá desidratada, ela pode tá sem água, ela tá, ela tá sim, tá? Tem muito, muito óleo, mas não tem água nenhuma, tá? Então assim, o colágeno também tá, tá baixo, então isso é pele desidratada, pode tá também. E daí tem a pele mista, né, porque a pele mista, é, é, dos lados, é bem sensível e seca, e aqui na zona T, é bem, é, oleosa e sofre com cravo, com, é, poros abertos, largos, né, abertos, dilatados e também, é, espinhas também, né, a acne se dá, então é pele mista. E a pele mista, por ela ser mista, ela pode ser, ela pode ter várias condições, ela pode ser sensível, ela pode ser desidratada, ela pode ser madura, ela pode ser, é, ressecada dos lados, então, é a pele, assim, mais, é o que mais te dá mais tempo, assim, pra você olhar, você precisa ter um tempo pra você ver qual é a pele da cliente. Tem muita gente que sofre de manchas também, manchas de sol, de idade, de hormônio, de melasma, de cloasma é a mesma coisa, melasma, tá? E a pele, é, com manchas, é, assim, uma coisa bem complexa, né, porque você tem que saber exatamente de onde tá vindo aquela mancha, você tem que saber se é mancha de sol, você tem que saber se é mancha de idade ou é mancha de melasma, melasma é muito, muito, muito comum, tá? Hoje em dia é muito comum e as áreas que tem mais melasma é aqui no bulso, nas bochechas e também na testa, tá? Que muita gente sofre com isso e, assim, não tem cura, tá? Melasma não tem cura, infelizmente, mas você pode fazer tratamentos, limpeza de pele profunda com profissional, que pode, tipo, clarear as manchas um pouco, pode, o peeling químico também é bom, é, a luz pulsada também é bom, então, assim, tem várias coisas, né, dependendo, a luz pulsada depende de qual tipo de manchas que você tem, né? E, é, daí você também pode tratar, tem produtos que não tem, é, blitz, não tem, é, é, nada assim que vai, é, é, danificar a pele, tá? Então, assim, tem produtos que realmente você pode usar e que só vai mesmo melhorar, é, a mancha sem danificar a pele de outro jeito, tá? É, é, ah, Solange, eu não vou deixar salva, mas eu posso mandar, então, assim, essa live aqui, gente, é porque, tal, tem alguém me perguntando se eu vou deixar salva, tá? A pé, é, eu não vou deixar salva, então, assim, é, quem quiser, quem puder assistir, vocês acham, quem tiver pra assistir, pode trazer pra cá, pra live, mas não vai ficar salva, tá? Mas eu vou, ela vai ficar, é, é, ela vai ficar salva em outro lugar, quem não puder assistir hoje, pode, pode falar pra mim que eu, ah, depois eu mando, tá? É, é, o, o replay da, replay do, do, do vídeo, tá? Então, assim, é, voltando nas manchas, né, as manchas que eu tava falando das manchas da melasma, então, tem muitos produtos que nós podemos usar que vai ajudar a melhorar um pouquinho a pele da gente, tá? É, é, pele ressecada melhora, pele oleosa também pode, é, melhorar bastante, é, só a mesmo as manchas que, é, levam um pouco mais de tempo, mas, pra melhorar, mas elas não vão sumir, tá? Então, assim, lógico que pra cada tipo de pele, vocês têm um produto, um kit diferente pra usar, né, então, quem, eu sempre falo, né, que quem oferece tratamentos de pele no seu espaço de trabalho, gente, perdi a minha voz, já nem comecei ainda, quem oferece, eu realmente recomendo de você também oferecer produtos que as pessoas podem usar em casa, né, então, assim, eu tenho dois tipos de produtos aqui, né, duas marcas com quem eu trabalho, uma é produto profissional, que só vende pra salão, né, não, eles também têm a parte de venda pra cliente, mas a parte profissional, eles só vendem pra quem é qualificado, só pra salão, que eu tenho todos os kits pra cada tipo de pele, pra cada condição de pele, tá? Então, você tem que ter pelo menos, no mínimo, três kits, né? É um kit pra pele, é, um kit pra pele madura, né, que a pele, o mesmo kit da pele madura serve pra pele ressecada, pra pele seca, tá? Um kit pra pele oleosa, que também é, é, pode, pode ser usado pra algumas peles mistas, né, pele combinada, e o kit é pra pele sensível, né, então tem aí, né, ou você pode comprar o kit pra cada tipo de pele oleosa, seca e mista, ou combinada, tá? Então, você pode começar com três, né, e com isso, como você vai, é, tendo mais clientes, né, até mesmo os clientes que querem saber mais sobre pele, é, clientes que querem saber mais sobre, é, tratamentos de pele, tratamentos de, é, vários tratamentos de pele também, também pode, não tem problema, né, eles também podem ir mais na parte. Então, assim, o meu kit completo, né, igual acabei de falar, tem, é, um kit pra cada tipo de pele, mas não é pra ninguém sair, assim, comprando todos os kits, né, igual eu falei, você pode ter no mínimo três, né, começar com três kits e depois você ir aumentando, né, então, no tratamento mesmo, quando você chega na parte do tratamento, né, que você, na consulta, você fez as perguntas pra cliente, você olhou, você deu a ficha de anamnese, você, pra ela preencher, você tá preenchendo também, mas é na parte de, 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 do, do tratamento que você vai fazer uma análise da pele da, da, da cliente, tá, você vai olhar por cravos, por manchas, por poros delatadas, por, é, pele desidratada, pele oleosa, né, então você vai olhar esse tipo de coisa, tá, é, pra cada tipo de pele, então, raramente pode acontecer de uma pessoa que tem uma pele ressecada, é, ter acne, ter espinha, né, e raramente isso acontece, mas pode acontecer sim, e normalmente é por causa, é mais hormônios, normalmente é mais aqui embaixo, quem tem a pele ressecada, é, e tem, tem acne, é mais, nem, nem aqueles tipos de acne, né, é mais assim, umas espinhas, uma aqui, outra ali, mas é mais ligada a, é, os hormônios também, tá, então, você vai ver tudo isso antes de quando você começa a fazer o tratamento, né, então você vai fazer dois cleansers, você vai lavar o rosto da cliente duas vezes, né, até você mesmo, em casa também, você lava o rosto duas vezes, lavou o rosto duas vezes, né, você, ou você pode fazer a análise da pele antes do esfoliante, ou você pode fazer a análise da pele depois do esfoliante, não tem problema, tá, eu prefiro fazer a análise da pele depois do esfoliante, porque assim, eu ligo o vapor, né, o vaporizador, ou o estima, daí eu faço os dois, as duas, eu lavo o rosto duas vezes, daí eu uso o esfoliante, dependendo do tipo da, de pele da cliente, tem esfoliante também pra cada tipo de pele, e depois que eu tiro o esfoliante, eu desligo o vaporizador, ou o estima, é, que eu vou examinar a pele da cliente, que eu vou ver todo, né, se tem toda a condição da pele dela também, e na mesma hora que eu tô fazendo a análise da pele da cliente, eu passo pra ela, eu vou falando pra ela, assim, ó, sua pele, lógico que a gente tem que saber falar, você não vai falar assim, ah, sua pele tá horrível, pronto, precisa usar, não, eu vou assim, ah, sua pele, você tem uma pele muito boa, mas, é, tem uma, tem umas manchinhas aqui, ou tem uma linha ali, vamos tratar isso hoje, depois eu te recomendo produtos pra usar também em casa, né, então, recomendação de produtos, tá, isso aí é fidelização, fidelização de cliente, tá, também é muito, muito bom, e lógico que no fim do tratamento você tem que marcar pra ela voltar, mas isso aí a gente vai já chegar lá, tá, então, o que eu uso normalmente é assim, eu tenho os produtos que eu ofereço, que eu faço, os tratamentos, tá, aqui no salão, que são produtos profissionais, né, e também tem os produtos, é, os produtos que eu, é, recomendo de usar em casa também, né, é, produtos com quem eu trabalho, né, os, aqueles produtos botânicos e veganos da Argoni, então, é, quando eu faço tratamento de pele, eu sempre recomendo produtos pras clientes usarem em casa, tá, se elas não quiserem o kit, elas podem comprar os produtos separados também, e uma coisa que eu falo que se você não tem produto pra oferecer pra cliente, é tipo, você tá perdendo, porque você pode ganhar pelos seus serviços oferecendo produto, né, é, desculpa, oferecendo tratamento pra cliente, como você também pode ganhar oferecendo produtos pra cliente, então já foi comprovado, tá, foi comprovado mesmo nas estatísticas que 50% de, a maior, os salões, as pessoas que vendem produtos, né, 50% do negócio do, de, de todo o dinheiro que entra, é da rentabilidade, né, é de produtos também, tá, então assim, produtos é super importante você ter e oferecer, não precisa você, igual uma louca, caçando, comprando produtos pra vender no salão, tá, você pode, é, ser representante de alguma empresa, igual eu sou representante da Argoni, né, que oferece produtos sem você precisar ter produtos aqui, tá, você, você sabe qual produto, a gente tem que estudar os produtos, ver qual tipo de produto pra qual tipo de pele e daí você pode ter uma autoridade pra você oferecer também os produtos, tá, então assim, é importante você ter uma base de pelo menos dos três tipos de pele, seca, oleosa e combinada, né, porque daí vai ficar mais fácil pra você, pra você poder, é, passar pra cliente qual a condição, o que você vai oferecer também, né, então fazendo as duas, voltando aqui no tratamento, fazendo os dois tipos, fazendo as duas, lavando o rosto da cliente as duas, duas vezes e depois usando o esfoliante, daí eu desligo o estima, limpo o esfoliante, né, lavo, tiro, desligo o estima e vou, é, é, e depois que eu fiz, né, a análise, eu vou extrair, tá, é, tem, tem dois tipos de extração, você só pode, nós, é, terapeutas da beleza, esteticistas, não, né, não esteticistas avançadas, né, nós não temos qualificação para, é, extrair, é, mexer nas espinhas, mexer na acne, né, a gente só pode mesmo extrair os cravos, tá, mais nada, então, normalmente, onde é que a gente tem cravos, aqui, no, entre, é, a, a sobrancelha, o nariz e o queixo, né, então, é os lugares mais comuns, assim, que a gente extrai, é, cravos, tá, e a gente, a gente faz isso, normalmente tem, tem a ferramenta, o que eu não uso aquilo, né, tipo uma lupinha, né, eu não uso aquilo porque machuca bastante, então, eu uso, é, os dedos, só que eu uso com lenço de papel, tá, eu pego lenço de papel, enrolo no dedo e, daí, eu, eu extraio os cravos com os lados dos dedos, tá, não é, não é assim, tá, é nos lados dos dedos que você extrai também, você viu, saiu, os que não saiu, você não aperta e não insiste porque não é naquela hora ainda, por isso que eu uso o estima, o vaporizador, porque ele, ele faz a pele ficar bem, bem, bem mesmo macia, então, dá pra extrair, é, tranquilamente, tá, e depois disso, eu venho com a massagem, né, eu faço a massagem de, normalmente, assim, 10 minutos, 5, 10 minutos, 10 minutos que é da massagem, tá, e depois da massagem, que você também aprende toda a rotina, né, é, da massagem, é, tem vários nomes, eu, fleiragem, petrissagem, isso aí tá, é, tá em inglês, tá, gente, e, daí, você fazendo os 10 minutinhos de massagem também, daí, você vem pra máscara, e a máscara, de novo, você vai usar o tipo de máscara que é, é apropriado pra pele da pessoa, né, se a pele tem, se a pessoa, se a pessoa, se a cliente tem uma pele bem madura, eu usaria uma vitamina C, um, um, uma, é, um com retinol incluído, né, se a pessoa tem pele oleosa, ou acne, com muita acne, eu uso já, um, uma máscara com argila, ou uma máscara bem leve, né, de gel, pra não, é, não, é, piorar ainda mais, é, e se, se a pessoa tem uma pele, assim, bem, bem ressecada, eu uso uma máscara mais pesada, né, pra deixar a pele mais hidratada, é, principalmente máscaras com o que tem, é, o ácido realurônico, vitamina C, porque isso vai hidratar a pele e vai ajudar no colágeno também, tá, colágeno é super importante, né, então, é, pra, também, pra quem tem pele sensível, também, né, é muito importante você saber se a pessoa tem pele sensível, e, é, normalmente, pra você saber se a pessoa tem uma pele sensível, você já vai ver, é, as bochechas bem, bem, bem vermelhinhas, e se você usar, é, a parte de trás dos seus dedos e sentir, né, a pele da cliente, você vai ver, você vai sentir que talvez tá muito quente a pele, então, e vermelho também, e as veias vermelhas, né, as veias vermelhas também, é, são sinais de pele sensível, tá, é, a rosácea que dá, que deixa aquele vermelhão, tá, quem sofre de rosácea que deixa aquele vermelhão na pele, né, mais, assim, no nariz aqui e no, na bochecha também, e tem gente que tem tanta rosácea que chega até a quebrar a pele, né, assim, partir um pouquinho a pele também, tá, e tem gente que, assim, as mais de idade, assim, as senhoras de mais idade tem muita, tem a tendência a ter muita veia vermelha, tá, também, é, bem assim na superfície da pele, tá, que também é um sinal de, de, de pele, é sinal de pele madura e pele sensível e pele desidratada, tá, desidratação, gente, eu vou explicar mais ou menos, não é só falta de água, né, a desidrata, quando a pele tá desidratada é o colágeno que tá baixo, a elasticidade da pele que tá mínimo, tá, não é só a falta de água, é tudo isso, é a desidratação, é assim, é um conjunto disso, tá, não é só a falta de água e, é, então você tem que saber se tá desidratada a pele, tem que saber usar produtos que vai ajudar nisso, vai ajudar a aumentar o colágeno e aumentando o colágeno, vai aumentar a elasticidade também, tá, vai ficar muito melhor, então imagina o colágeno, imagina a nossa pele assim retinha quando a gente tá novinha, né, porque a gente, o colágeno tá ali, né, cobrindo tudo ali bonitinho, quando a gente começa a perder o colágeno, vai aparecendo aquele monte de buraquinho, né, fica assim, né, porque o colágeno já tá se, é, é, já tá se deformando, já tá por causa da idade, lógico, né, então o que acontece, é por isso que acontece as rugas e as linhas, porque as linhas, porque o colágeno já não tá mais lá segurando a pele, né, se o colágeno baixar, aí vai aparecer a linha, então é importante a gente saber um pouco disso, pra poder, é, passar pra cliente como é que você vai tratar, qual produto que você vai usar, o que tem dentro do produto, todos os ingredientes, tá, e, assim, é, 80, 80, vamos dizer, 85% do meu, da minha clientela, eles vêm fazer, elas vêm fazer limpeza de pele comigo por causa da pele que tá muito madura, tá, então, é, eu tenho, eu tento, assim, eu uso muito mais produtos pra pele madura do que outros tipos de pele, mas eu trato pele com manchas também, trato pele, é, com muita acne, com muita oleosa também eu trato, tá, raramente vocês vão pegar uma cliente de 50 anos que tem a pele completamente oleosa, mas tem, porque eu tenho duas clientes que a, uma tem, tá na faixa dos 50 e a outra já chegando nos 50 e tem a pele muito, muito oleosa ainda, né, mas a tendência é o contrário, quanto mais, é, quanto mais chega a idade, mais a gente perde a oleosidade, mais a pele fica mais ressecada ainda, tá, então, é um pouco, é muito importante saber disso, então, continuando no tratamento, você usou a máscara, deixou 10 minutos, tá, e daí você, e você sempre ali com a cliente, tá, uma dica ótima, nunca deixa a cliente sozinha, se você trabalha de casa, se você, é, fazer domicílio, fazer domicílio já você não tem como comprar onde ir, né, você tem que ficar ali mesmo com a cliente, mas se você tem o seu salão, ou a sua sala, ou o seu espaço de trabalho, é, tenta estar sempre ali com a cliente, já se certifica que tudo tá ali perto de você, que você não precisa estar andando pra cima e pra baixo, tá, com a cliente. Daí da máscara, você tirou a máscara, você limpou, eu recomendo, assim, se você não tem o forninho pra colocar a toalhinha dentro, porque a toalhinha relaxa muito, 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 tá, e também ajuda com a, ajuda muito, né, na pele, né, ajuda a aperfeiçoar mais, assim, a realçar mais o tratamento, sabe, e todo mundo gosta daquilo, porque relaxa bastante, tá, então é importante, e depois disso, é, aí eu já venho com os tratamentos, tratamentos, né, os tratamentos específicos. Quais são esses tratamentos específicos? É o tona, você vai usar o tipo de tona que é pro tipo de pele da cliente, daí você vai usar o serum, tá, super importante o serum, eu sempre usar serum em tratamentos, assim, de pele, é, sim, importantíssimo. E o bom disso, se vocês têm aquela maquininha que se chama Ultrasound, ou Galvanic, ou Ultrasonic, é uma maquininha que tem as ondas, né, que com essas, com essas ondas, é, você passa o cero, é a hora que você usa essas maquininhas, tá, você passa o cero, meu filho tá gritando lá do outro lado, afim, anyway, passa o cero, e daí vocês usam a maquininha, vocês usando aquela maquininha na pele, o que vai fazer, vai fazer aquele produto, o cero, penetrar ainda mais profundamente na pele, então, assim, quem não tem é uma ótima, tá, vocês podem comprar um portátil pequenininho mesmo, tá, que, assim, dá, faz, dá muito, muito, muito resultado mesmo, é super importante, eu sempre tô usando e eu adoro usar, tá, quem não souber do que eu tô falando, qual é a maquininha, pode me, depois, me mandar a mensagem, que eu mando a foto do Ultrasonic pra vocês, e depois do cero, tem o hidratante, o creme de olho, e por último, o protetor solar, tá, o que eu tô sempre falando, protetor solar é essencial, é, 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 na verdade, tem duas chaves importantíssimas na limpeza de pele profunda, ou em qualquer tratamento, pode ser em salão, em casa, profissional, pessoal, é, o esfoliante, é super importante você esfoliar a pele, ou avisar a sua cliente pra esfoliar a pele, pelo menos uma vez por semana, e o protetor solar também, tá, e não menos de 30, menos de 30 não funciona, não, não, não vai proteger a pele, e também não mais de 50, por que que acontece? É, é muita química, tá, depois, passou dos 50 é muita química, então, fica entre 30 e 50 o SPF também, né, então, assim, fazendo o tratamento, você terminou ali o tratamento, né, você avisou pra cliente, super importante que você, é, ofereça um copo de água pra cliente, porque, por causa da massagem, as clientes, elas, normalmente, ficam um pouco, se sentem um pouco desidratadas, tá, então você sempre oferece um copo de água depois de qualquer tratamento de pele, tá, e daí você vai, né, deixar a cliente se vestir, se preparar, quando você voltar, você vai explicar pra cliente o que foi o tratamento, o que que você usou, pra que que você fez, e você vai passar pra ela a lista de cuidados pós-tratamento, tá, outra coisa super importante, a lista de cuidados pós-tratamento também, né, é, depois que a cliente, ou qualquer pessoa que fez um, uma limpeza de pele profunda, ela não pode, é, ficar no sol, pelo menos pras próximas 24 horas, ou 48 horas, tá, melhor ainda, 48 horas, ela não pode pegar nem sol, porque a pele fica muito sensível por causa do tratamento, ela não pode fazer sauna por 24 horas, nem correr, nem exercício, piscina, academia, nada disso, tá, então é super importante também você dar, é, você dar a, os cuidados pós-tratamento pra não ter reação nenhuma, tá, gente, pra cliente não ter reação nenhuma depois disso dizer que vocês não passaram nada pra ela, tá, e depois disso, aí vem a recomendação de produtos, né, que você vai sentar e você vai falar pra ela o que que ela pode usar, o que que você vai oferecer, né, os produtos, você já tem que ter um pouquinho de conhecimento dos produtos também pra oferecer pra cliente, tá, então, é, essa é basicamente assim, o que, o que é a limpeza de pele profunda, né, e mais ou menos os tipos de pele e também algumas condições de pele e também alguns produtos que eu passei aqui pra vocês, né, e outra coisa super importante que eu quero falar é, aqui, não no Brasil, né, se você tá no Brasil tá tranquilo, mas quem estiver aqui no Reino Unido, é, pra trabalhar com cliente, primeiro você tem que pegar uma qualificação, né, primeiro você tem que escolher uma, 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 um curso ou uma escola, uma academia que oferecem, é, tratamentos, é, que oferecem cursos que sejam credenciados, tá, gente, se não for um curso credenciado, aí o bicho pega porque não tem como você, é, se assegurar e depois que você, é, pega o seguro, né, depois que, não, depois que você termina o curso, achou um curso credenciado, fez o curso, pegou o certificado e daí você vai, é, fazer o seguro, tá, se você não tem, você vai fazer o seguro, o seguro só vai aceitar o seu certificado aqui no Reino Unido, se você, é, é, tiver um certificado legalizado, né, um certificado credenciado, tá, então é super importante isso, e tem várias outras coisas também que você precisa fazer que, é, pra você ter, assim, uma, pra você tá segura, né, pra não, tipo, se qualquer coisa de ruim acontecer, pelo menos você fez tudo do jeito certo, né, eu tava vendo uma outra live de uma outra menina, que ela tem também, acho que ela tem um espacinho também no Brasil, tá, e ela tava explicando tudo isso lá, tá, e pelo que eu entendi, não é tão diferente assim não, tá, as pessoas dizem que não, não é, não precisa disso, não precisa, é porque não tem a informação certa, então você tem que se informar ou no seu cáncio ou na sua prefeitura, como você pode trabalhar, tá, no seu bairro ou na sua cidade, né, então você precisa mesmo saber disso, da forma que você vai trabalhar, tá, pra você trabalhar direitinho, e, assim, segura é super importante, ainda mais que você trabalhe com pessoas, você tá sempre mexendo em pele das pessoas, pode causar, né, qualquer tipo de coisa, Deus livre, guarde, mas é sempre bom estar preparada e tá tudo no lugar certo também, tá, então, gente, essa live foi rapidinha mesmo, só pra falar, assim, mais ou menos, de todo o tratamento de produto, de pele, tá, quem tiver mais alguma dúvida, pode me mandar uma mensagem que eu vou, que eu vou responder, né, sobre produto ou sobre, sobre os cursos também, tá, quem quiser saber mais também sobre os cursos, né, não só de limpeza de pele, mas também tem os de cílio, extensão, de lash lifting, de dermaplanning, né, que tá, que o dermaplanning é um tratamento também de pele, assim, que tá bombando aqui, né, no Reino Unido, todo mundo fazendo, as clientes tudo procurando, é um tratamento super, super fácil de fazer, tá, leva mais ou menos de 45 minutos a uma hora pra fazer o tratamento de, o dermaplanning, não precisa de muito material, tá, e, é, e assim, super seguro e você pode fazer, é, muito fácil, com certeza, e oferecer esse produto e a rentabilidade também é ótima desse tratamento também, tá, quem oferece limpeza de pele profunda vai se dar super bem, quem já oferece limpeza de pele profunda, né, vai se dar super bem com, é, com o dermaplanning também, tá, então, o dermaplanning super, 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 é, procurado, então, eu, eu realmente recomendo, tem o macro, o microagulhamento também, né, o microagulhamento também é super importante, assim, muita gente procurando microagulhamento, então, eu realmente recomendo de vocês procurarem, né, saber mais do curso, e o microagulhamento e o dermaplanning são tratamentos que vai ser super fácil pra quem já oferece limpeza de pele profunda, tá, é, Giovana, poxa, eu só lembrei agora, não, não tem problema, Gê, não tem problema, viu, é, vai ficar gravado, mas só quem é que tá na minha, na minha lista de e-mails, que vai, sim, vai ficar gravado, não aqui no, no, é, aqui no Instagram não vai ficar gravado não, falou, vai ficar gravado só, é, em outro lugar, mas quem tiver na minha lista de e-mails vai receber, então, quem tá na live agora e não ainda, não está na minha lista de e-mails, vai lá no meu, no meu perfil, lá no meu link, põe o seu e-mail pra você receber o replay dessa live, tá, que vocês vão saber, acho que a Giovana já tá, né, Gê, então, você vai receber o replay dessa live pra você assistir, não tem problema não, tá, então, é, é isso, né, então, assim, igual eu tava falando dos cursos também, então, limpeza de pele, quem faz limpeza de pele profunda ou quem tem interesse em fazer, se dá super bem, porque também são, não, é uma limpeza, é um tratamento super, é assim, é um tratamento de uma hora, tá, você só precisa ter, no, pra você começar, três kits, né, kits pra pele oleosa, kit, um kit pra pele oleosa, kit pra pele seca, um kit pra pele mista, tá, e, é, também, ter um pouquinho de conhecimento que você tem, vai ter esse conhecimento nos cursos sobre, é, os músculos da pele, osso, nada assim profundamente, tá, você, não é uma coisa que você vai, assim, ter que entrar a fundo mesmo no assunto, mas é bom você ter uma ideia do que que é, tá, pra você poder oferecer pras suas clientes também, então, tá aí, limpeza de pele profunda, o dermaplaning, o microagulhamento, tá, e, é, é, acho que são essas três, se eu não me engano, se eu não tô, é, então, são tratamentos ótimos de oferecer, tá, quem faz, então, igual eu falei, quem tá no Brasil, ou quem tá aqui, se você já trabalha, ou você quer trabalhar com pele, tá, tanto no salão, ou em casa, ou na sala, ou a domicílio, vocês têm que ver no câncio de vocês, ou na prefeitura, ou em qualquer lugar que seja o órgão responsável, tá, o que vocês precisam fazer pra poder trabalhar com isso, né, e, é, é, é super importante vocês saberem do que vocês precisam saber pra poder, vocês precisam pegar todos os requisitos, todas as informações, pra poder trabalhar com, fazer, trabalhar com pele, tá, é, mesmo que seja superficial, igual a limpeza de pele profunda é superficial, mas você precisa, né, ter um conhecimento, precisa de material, e vocês precisam de informação, então, onde você pega essa informação? Na sua prefeitura, ou em qualquer algum órgão que tenha no seu bairro, ou na sua cidade, tá, pra você poder trabalhar com, com a pele das pessoas, né, então, assim, não é, é, uma coisa que você aprende, faz o curso, já entra, vai trabalhar, não, né, então tem toda, assim, uma estrutura, tá, tipo, aqui no, 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 no Reino Unido, você, você fez o curso, você pegou a qualificação, aí você vai aplicar pro seu seguro, aí você fez, você aplicou pro seguro, fez o seguro, tá, e daí você tem que ver no seu cáncio, né, que cáncio aqui é igual, tipo, a prefeitura, que você tem que ver o que você precisa pra você poder começar a trabalhar, né, e nos cursos você também recebe toda a lista de material, os fornecedores, né, o que você pode, o que você não pode fazer, tá, super importante que vocês tenham conhecimento do que vocês podem ou não fazer, né, tem muita gente que, que, muitas, muitas brasileiras que veio pra cá pro Reino Unido com o certificado do Brasil e já tá querendo trabalhar só com isso, não pode, gente, não pode, não pode, não pode, tá, tem que ter certificado do Reino Unido e a gente pode fazer essa conversão, eu posso fazer essa conversão pra você sem problema nenhum, mas você tem que se informar mesmo do que você quer, é, do que você precisa fazer, tá, é super importante isso também. Quem quiser mais informação desse lado também, de querer saber, é, sobre documentação, sobre seguro, autonomia, sobre ficha de cliente, toda essa parte de, de, de burocracia, de papelada, vocês podem me procurar que eu vou ficar feliz em poder ajudar, tá, também, né, e tem um projeto que eu tô começando agora, é, o projeto Mulher Você Pode, pra ajudar todas, a todas aquelas mulheres, né, pra alavancar o business, o negócio delas, tá, gente? Então, tem muita gente que tem, já tem a documentação, tem qualificação, mas não sabe por onde começar, tem muita gente que já começou, mas não tem qualificação, ou não tem, é, é, não tem a documentação, tá? Então, assim, é, me procura, porque esse projeto tá aí pra ajudar tanto um lado quanto o outro também, vai ser super legal, vai ser bem informativo, vai ter todo o material que vocês precisam pra vocês alavancar o negócio de vocês pro próximo nível, tá? Então, gente, vou terminar essa live aqui agora, porque todas as outras lives que eu fiz, eu sempre fiquei quase uma hora e meia, então, é muito, então, é, entra em contato pra saber mais do projeto Mulher Você Pode, tá, se vocês quiserem participar, vai ser ótimo, vocês vão aprender sobre mentalidade, planejamento, desenvolvimento pessoal, é, cursos, como achar cursos, montar o seu espaço, então, assim, vai ser, vai ser muito, muito informativo mesmo, tá? E, na verdade, vou até colocar o link lá no meu, no meu bio sobre esse projeto também, tá bom? Então, é isso, gente, um beijo pra vocês, obrigada mesmo por estar aqui, a Gê também tá aqui, a Letícia também tinha entrado, a Karina, Marília, Carla, obrigada, gente, todos vocês estão aqui, tá? O estúdio Renata, Longos da Ana, Douglas, Fabinho, Giovanna, Pestana, a estúdio Browse, que é a Rose, estúdio Browse, que é a Elane, a Rose, Gabriel também, Thais, Tauane, então, gente, obrigado a todo mundo, tá? E é isso, fica essa live aqui e até a próxima vez, tá? Boa noite pra vocês, beijo e tchau!